Fala pessoal, Pedro Henrique aqui. Seja muito bem-vindo à série Descomplicando o BIM do canal HR Compacta. Essa série nova de vídeos eu vou trazer aqui a explicação de cada elemento da nossa tabela periódica do BIM que você encontra no nosso site hrcompacta.com ou até mesmo no nosso link aqui na descrição desse vídeo. Então aproveite a oportunidade. Você que está conhecendo a HR Compacta pela primeira vez, faz o seguinte, já se inscreva no canal, ative as notificações e curta o vídeo para que você possa acompanhar. Bem, então vamos falar do elemento... É normal que às vezes a gente se sinta um pouco recuado de querer compartilhar certas conquistas, certas vitórias do nosso dia-a-dia na carreira. Às vezes a gente fica nessa pegada de ficar recuado, de ficar recluso, porque às vezes a gente acha que não vai ajudar ou sei lá. Cara, depois que eu entrei nesse âmbito de compartilhar os conhecimentos aqui, eu também sempre gosto de compartilhar alguns sucessos que acabam acontecendo, como atingir uma marca muito grande de alunos fora do Brasil também, atingir uma marca muito grande no YouTube, porque hoje no YouTube muitos vídeos que você vai ver é muito vídeo de entretenimento, então de educação e num âmbito que é aplicar, de um software gratuito, o que a gente conhece, é difícil de bater, quando atinge números expressivos de likes, de visualizações, eu sempre gosto de compartilhar e comemorar. Por quê? É uma coisa, é um momento de compartilhar o meu sucesso e, cara, às vezes esse compartilhar sucesso, eu já vi isso, presenciei isso muitas vezes, quando a gente compartilha, às vezes a outra pessoa que se sentia desmotivada, ela fala, pera, veio uma luz no fim do túnel, quer incentivar, quer apoiar, quer colaborar, e também vai acabar querendo ser visada. E aí ela com o tempo vai compartilhando e ela vai também compartilhando o sucesso dela. E aí a gente vai criando inspirações. Então quando a gente começa a ter essa trava quebrada, a gente fala, pera, vou compartilhar. E aí eu vou estar ajudando mais as pessoas que não conheciam ou que estavam precisando daquele gatilho de tipo, cara, olha de onde ele saiu, de onde ele cresceu. Pera, para mim também dá. Eu vou crescer. Então pensem como pessoa, tá? O BIM, ele também é pessoa. Então a gente tem que entender que se nossos profissionais estão bem, estão conseguindo compartilhar o sucesso, falar assim, cara, olha o que eu descobri, ou olha como eu aprendi. E o outro, se animar com isso, compartilhar desse sucesso ainda, cara, aí não tem mais jeito. Aí é só foguete, você vai dar certo no seu projeto, na sua carreira, e tudo mais. É muito bom quando a gente passa a compartilhar, porque se a gente guarda para nós, infelizmente fica só para nós. É um legado, pense nisso, é um legado que a gente deixa, que às vezes a gente pode não estar mais aqui, mas muitos vão lembrar, falar, cara, aquele cara, foi o vídeo dele que eu assisti e me empolgou, que me animou a mudar de vida, a mudar minha carreira, ou coisa do tipo. Então, não seja tão travado, compartilhe a sua vida, o seu sucesso com as pessoas. Isso pode inspirar outras que hoje estão um pouco retraídas, um pouco reclusas. Espero que você tenha entendido bem sobre esse elemento descrito no vídeo de hoje. Então, eu quero aproveitar a oportunidade para que você também conheça os nossos treinamentos no site hrcompacta.com. Treinamento de Fricade Arquitetura Beam, Fricade Beam, Fricade Beam Map, onde tem módulos de elétrica, hidráulica, prevenção de incêndio, planejamento de obra com Planner Beam. Então, é importante aí você conhecer o uso do software livre também para elaboração de projetos em Beam. Bom, um destaque importante, o curso Fricade Arquitetura Beam é o primeiro curso no Brasil a aplicar a NBR 15965 em todo o projeto. Então, você vai conhecer como aplicar. Então, você não vai ficar só no teórico, você vai ter a aplicação de forma correta. Então, aproveite a oportunidade, corra no site hrcompacta e detalhe, você pode parcelar em até 7 vezes. Esse valor parcelado tem a taxa PayPal de administração. Aí, você entra em contato que eu vou informar quais são essas taxas aí, como que funciona. Beleza? Bom, espero que você já tenha se inscrito, você já tenha curtido e também ativado as notificações. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.